Bom dia amigos, tudo bem? Olha aí ó, sextou! O solzinho já querendo nascer lá, estamos aí na Picada Café, no bairro Joaneta, no Moro Pelado, tão famoso Moro Pelado, olha só o sol nascendo já, até vou fazer uma pescaria depois lá embaixo no rio, mas agora vou contemplar um pouco aí, essa maravilha da natureza, que não é todo dia. Gostaria já de mandar um abraço a todos os amigos aí que estão acompanhando, assistindo lá os vídeos, comentando, deixando seu apoio lá, e dizer que vai ter muita pescaria pela frente e aventura aí. Tá meio fraco de peixe, mas vai sair logo mais pescaria e com certeza os peixes também vão aparecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a revoada de pássaros ali, que está passando agora quase na frente do sol nascente lá. Vai ficar ruim de pegar a imagem. Amigos, o sol já nasceu lá então e aí para contemplar essa maravilha natureza, aproveitando porque o final de semana é para ter chuva de novo, para variar, todo final de semana chove, mas tudo bem, precisa ter chuva também. Então agora vamos lá dar uma pescadinha para ver se sai algum peixinho para mostrar para vocês. Então lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos, deixe seu like e um abraço e vamos para a pesca. Vem comigo, vamos descer aqui, vamos ver como é que vai ser a descida, olha aí, vai bastante molhado, oxa, devagar aí. Ah, mas que molhança. Bom, não dá nada, isso faz parte. Então vamos tentar daqui de cima, mais para cá. Olha aí, agora está um lugar melhor aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.